Olá, olá! Venho falar-vos sobre um conjunto de livros, uma série, uma coleção. Um dia, a seguir, depois, em breve e talvez. Autor, Maurice Gleitzman. Bem, então, do que é que tratam estes livros? Este passa-se durante a Segunda Guerra, pelo menos os primeiros, depois começa a ser já depois da guerra terminar. São livros juvenis, para maiores de 13 anos. São livros duros, uns mais que outros, mas são livros duros, portanto, não são fáceis de digerir, mas são muito importantes. É importante que os miúdos com 13, 14, 15 anos leiam este tipo de temas. E vou-vos, então, fazer, assim, um mini-resumo de cada um. Este, talvez, que é o último, acabei de recebê-lo no correio, ainda não li. Estou em pulgas para ler. Os outros quatro, já li, mas já foi há algum tempo e não me lembro, assim, de muitos pormenores. Mas tenho aqui uma cábulazinha que eu estive a preparar com aquilo que me lembro. Então, um dia, o que é que temos aqui? Temos um menino de 10 anos, penso eu, que é o Félix, 10, 11 anos, sim. Ele é judeu, vive na Polónia com os pais. Os pais têm uma livraria. E, a dada altura, ele vai para um orfanato. Os pais dizem-lhe que ele vai para o orfanato para poder continuar a ir à escola e continuar a estudar, enquanto os pais vão viajar para resolver um problema a qualquer lado do negócio deles, da livraria. E o Mido acredita. Claro que nós sabemos que não foi por esse motivo que os pais o deixaram para trás, não é? E este menino é muito, 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 muito ingênuo. A maneira como... Aliás, ele nem sabe de nada do que se passa à volta dele. Consegue encontrar boas razões para as pessoas andarem meias despidas dentro de caminhões, nas ruas. Mas, ele acha que é porque vão para a praia, sei lá. Ele arranja assim uma maneira de ver o mundo muito cor-de-rosa no meio daquela desgraça toda. E o que é que vai acontecer? Ele está no orfanato e um dia... Ele já está no orfanato há uns 3 anos, penso eu, mais ou menos. E um dia entram lá os nazis dentro e levam todos os livros que têm no orfanato para queimar. E então ele percebe que a livraria dos pais está em perigo e resolve fugir do orfanato. Para poder esconder os livros e para avisar os pais, têm que encontrar os pais, depois avisar de que os livros estão em perigo porque os nazis querem queimar os livros. Ele não sabe que os nazis querem fazer mal também aos donos dos livros, não é? E é muito bonito, é muito tornurento, exatamente por causa desta maneira como ele fala. Aliás, ele faz uma oração em que reza... Como é que é? Ele reza a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, ao Papa e ao Adolfo Hitler. Ele não sabe que o Adolfo Hitler é mau e fica muito espantado quando descobre. Portanto, vá-se lá perceber a cabecinha de uma criança no meio de um terror destes, não é? Ele vai fugir e vai aparecer uma menina também na vida dele, a Zelda, tem 5 anos e vão andar os dois a tentar salvar-se daquela desgraça toda. Depois temos o A Seguir e aqui o que é que acontece? O Félix continua com a Zelda a fugir dos nazis e acabam por ser acolhidos na casa de uma senhora que inicialmente nem sequer é lá muito simpática com eles. A senhora nem sequer gosta de judeus, mas gosta ainda menos das pessoas que fazem mal às crianças, ok? Então vai protegê-los. Este livro acaba mal, muito mal, muito triste, tem um final muito triste. Mas é bom, é um bom livro. São livros 5 estrelas para mim, ok? A seguir, a seguir, portanto, temos o Um Dia, temos o A Seguir, temos o Depois. Aqui ele já tem 13 anos e há dois anos que está escondido na quinta de um amigo. Até que essa quinta é incendiada. E aí eles vão fugir e vão se juntar a um grupo armado que luta contra os nazis. O Depois. No Em Breve. No Em Breve a guerra já acabou. Exatamente. Este já se passa em 1945 e já depois do final da guerra. E o que é que acontece? Há muita... Apesar da guerra já ter terminado, continua a haver muito desespero, muita fome, muita violência. E... Eu não me lembro muito deste livro. Ele vai começar a reconstruir a sua vida, não é? Continua a ter esperança, coragem e bondade. Ele tudo fará para fazer a sua parte na reconstrução de um mundo melhor. Ok. E agora temos aqui o Talvez. Agora estou na dúvida. Olha, não sei. E agora temos aqui o Talvez. Vou-vos ler a sinopse. Aqui já estamos em 1946 e Félix, um rapaz judeu de 14 anos, está de partida da Polónia para a Austrália. À procura de um sítio seguro onde possa recomeçar a sua vida. A guerra terminou, mas a Polónia está em ruínas e não é um lugar onde ele e o seu amigo Gabryek, Gabryek, sim, se sintam a salvo. Com ele vive agora Ánia. Ah, pois é. Ele aqui, já me estou a lembrar, ele acolhe uma bebê pequenina, recém-nascida, quase, e começa a cuidar dela. É tão bonita, agora estou-me a lembrar. Muito fixe. Aqui, então deixam-me lá ver. Com eles vive agora Ánia, que está grávida e completamente dependente da proteção deles. A viagem proporcionada pelo governo da Austrália é bastante atribulada. A amizade e coragem dos três amigos é posta constantemente à prova e os conhecimentos de medicina que Félix foi adquirindo nos últimos anos, pois, porque ele, entretanto, torna-se amigo de um médico, de um cirurgião, e aprende com ele e vai ajudar muitas pessoas também. Os conhecimentos de medicina que Félix foi adquirindo nos últimos anos vão ser cruciais. Mas chegar a este país não vai ser o fim das dificuldades. Há um homem em busca de vigança que está disposto a persegui-los até ao fim dos seus dias. E Félix vai ter de enfrentar um inimigo mais perigoso que os nazis. E com esta me fico. Vou a ler, depois logo vos digo o que é que achei. Mas vou gostar, de certeza. De certeza. E agora já estão-me a começar a lembrar melhor destes últimos. Sim, eu gosto muito desta coleção. Recomendo muito, 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 muito. Para miúdos aí a partir dos 12, 13, 14 anos. Vale a pena. E em todas as bibliotecas escolares, por favor. Isto tem que lá estar, ok? Beijinhos, beijinhos. Até à próxima. Tchau.